Dei vitória, mas já nasceu rico, nunca vai representar nossa plebe Com 19 eu assinei artigo e na igreja eu fiquei dos 15 a 17 Nega me liga pra sair da bad, pede pra eu fazer o que ele não consegue Endereço luxo porque eu vim de baixo, tô virando o jogo igual truque de mestre Até que filho de amante saiu da lama, valeu geral que tá colando aqui toda semana O parceiro mochila, LS, mesma fita, só os parceiros real que a que se identifica Flateia tá pesada, jogando essa vibe, e de campeão eu sei que esse é o freestyle Hoje nós mandamos rap, entregamos mais punch que o rap Também com temente de um salve pro parceiro pap, de queijo franta, que sempre risca E hoje nós foi, o campeão que riscou os nomes da lista, nós é Zika Isso não é sorte nem é loto, até que mano eu posso, passo pra foto E o basque que é meu parceiro, que é meu irmão, sempre essa situação tá no seu lado Sendo campeão, cê tá ligado que é sem esculacho, mas nós tá junto nessa vida Até nos altos e baixos, cê sabe que é sem ideia gusta E sendo parceiro nós tá junto nessa montanha russa Que desce, que sobe, que sobe, que desce A essa situação, Imbapê e o Bess É Imbapê e o Bess, daquele jeito até o reino se apresse Pra nós tá aqui fazendo o freestyle, no qual que é outro Rima nem ninguém tá mais peçando a fechada Pra que não, eu só quero bispeçar Dá um salve no big night, o apolo, que seu irmão pode pá É desse jeito, tamo junto, daquele jeito meu parceiro C.S. tá no conjunto, tá ligado meu parceiro Então pode ver, nessa parceira, meu dia tá do paratê, no rogerê Em qualquer lugar que nós tô lá, até na rima Daquele jeito, uau, é moleque, sim, que anima Já o Storm grava, seu jogo, tô bonito pra caralho Tá vendo, tá na regra, tá ligue do pai Mas tá suave, nós tamo junto, daquele jeitão Com a satisfação, todo mundo foi campeão Agora é marcha, senão o metrô vai fechar Quem fica mostrando pra casa, tá ligado, quem vai montar Meu bagulho ficou sério, agora tá ligado Toma na cena, sem liga pro hype Cabelo black do Jackson's Five Vou morrer pobre, seu risco tá reita Que nunca me deu a mão na pior fase Ronca de brabo, mas sei que tu é farsa Deixo meu lucro pra coroa em casa Trilho no pulso, quadrilha formada Assista a Rússia, eu te deixo sem guerra Falei vitória, mas já nasceu rico Nunca vai representar nossa plebe Com 19 eu assinei artigo e na igreja Eu fiquei dos 15 a 17 Nega me liga pra sair da bad Pede pra eu fazer o que ele não consegue